O que é o segundo voo de emergência? 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 O segundo voo de emergência? O que é 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 o segundo voo de emergência? Eu conheci a carreira de piloto policial durante os meus serviços na Polícia Militar Você se alimentou? Eu fuiylie segue sobre honro e por várias vezes eu tive o apoio do AAG e aí me interessei achei um serviço extraordinário e hoje eu estou fazendo o curso de piloto policial. Previsão de voo que você... Até Piracicaba, uma hora e vinte. Depois de Piracicaba até Ribeirão, uma hora e vinte e oito. A navegação é um exercício que a gente faz de planejamento do voo, para não se perder, para chegar no horário estimado, com o combustível estimado e no local certo. Você atualizou bem com relação às frequências de rota norte, rota não sei o que, essas coisas. Eu não sei mais, hein? Esse é o problema. O problema é que lá de cima todas as cidades são iguais. Não vai cair com o helicóptero, hein? A gente fica um pouco inseguro por ser o primeiro voo. Tem a falta de experiência nesse sentido, não sabe pilotar ainda direito, então essa é a preocupação. A chegada de novos pilotos é sangue novo, oxigênio, né? E quando você pega uma turma nova, né? Que turma que é a sua, Maia? Treze. Turma treze. Pô, treze? Treze. Eu sou da terceira turma, né? Veja só, dez turmas de pilotos já na sequência, né? E você poder passar toda a experiência que você teve, né? Durante esses anos todos, pra que eles não cometam os mesmos erros que você cometeu. E que partam dali pra frente pra aperfeiçoar a coisa, né? O legado que a gente deixa é esse, né? A vivência nossa. Caiu. Meus macetes. A cada ano, até 200 tenentes se candidatam para o curso de piloto policial. E apenas cinco ou seis são admitidos. A tenente Maia é apenas a segunda mulher na história do grupamento a ser aprovada. Eu tenho, você não tem, hein? Olha. Olha. Não ia ter que conseguir um desse aí. A gente se preocupa, né? Com o risco. E se preocupar é normal. Porque a gente acaba se preparando e acaba se planejando pra diminuir o máximo possível esse risco. Corria, menina. Ficar mais calma. Principalmente legal pra caralho. O risco é se perder. Por isso, é muito importante avaliar se esse piloto está realmente em condições de assumir a aeronave em toda a sua plenitude. Porque a gente não tem o direito de errar. Tá batido. Aí, tá gorminho. Corria. Você dá um desafio pra ela. Ela tem que fazer cinco horas de navegação. Vai ter que fazer plano de voo. Hoje, tá muito complicado voar fora de São Paulo. Muito bom. Aí, lá. Aí. A Tenente Maiara vai ter que pilotar daqui do grupamento aéreo até as nossas bases do interior, nas cidades de Piracicaba e Ribeirão Preto. O que mata na aviação é a certeza de que você tá fazendo a coisa certa. E, às vezes, você não tá. Então, você tem que ser questionado o tempo todo. Por isso que eu faço isso. A incidência é aquela, né? Então, é pra ser Itu. Mas eu tô achando meio grande, parece, pra ser Itu. É, aí é que tá. Esse é o negócio da navegação. Itu é grande mesmo. É grande mesmo. Tá? Ele tem que saber se o planejamento que a gente fez realmente tá sendo seguido e se tá dando certo. E ele vai testando e instruindo ao mesmo tempo. Só tem um problema. Aqui é Sorocapa, não é Itu. E agora? A tenente Maiara, candidata a copiloto dos Águias, está fazendo um teste de navegação e eu sou o instrutor dela nesse voo. Não tem um problema. Aqui é Sorocapa, não é Itu. E agora? Aí deu uma dúvida nela, não deu uma dúvida? É, então eu vou ter que voltar. Fiquei na dúvida, o coronel plantou a dúvida também na minha cabeça. Eu até previ que podia acontecer isso. Ó, Maiara, quem é impromível? É Itu? Eu achei muito grande. Pra distrair um pouquinho também, né? Acho que o voo de instrução, ele por si já é tenso, né? Faz umas brincadeiras de vez em quando. Quando você vai fazer um planejamento de navegação, você tem que ver essas coisas todas. Referências grandes, né? Um e outro, ó. É muito diferente fazer um aeródromo. Diferente, é. As pilotos se cobram muito, por serem as pioneiras. Isso é uma coisa nova pra gente. Nós estamos aprendendo por isso. O começo é difícil pra todo mundo. Pra isso que as pessoas estão lá, pra ensinar a gente, pra orientar. Já vou desligar a bomba. Transponder. Deixa eu ver. E é importante a gente saber, receber as orientações, as instruções e aprender e aplicar numa próxima ocorrência. Ela foi bem, foi muito bem. Tava meio assustada no começo, mas foi bem. Acho que o mais difícil são as referências ali, né? No solo, achar as referências, é bem difícil. Com a ajuda do coronel, deu pra chegar. Passou aí tu achando que era Sorocaba, né? Achei que era Sorocaba. Tenente Maiara é uma oficial jovem e ela desbravou uma área que, por poucos aí, desbravadas, né? Que é a mulher na aviação policial. Ela é uma pessoa bastante compenetrada naquilo que ela faz. Eu não tenho a dúvida, a mínima dúvida, que ela veio pra somar. O coronel Falcone ainda está fora do grupamento e checando a tenente Maiara. E esta já é a segunda emergência do dia. Está difícil conseguir tempo para fazer um revôo de emergência. Vai girar! Vamos para mais uma então, hein? Vamos lá. Amei, 200 e 100. Vocês estão gordos, hein, meu? Qual é a natureza, ô Tsukuda? Atrapelamento. Uma vítima? Uma vítima. O bom, o Águia 2 Zona, por gentileza, maiores informações. É uma criança aí de 10 anos com PCX. Como pai de família com duas filhas pequenas, sempre que você atende criança, é mais complicado. Quando envolve criança, você tem uma comoção extra. O Águia 2 Zona, que é a P. Positivo, vamos absorver o trágico para os senhores. Entre a passarela e o tônio. Positivo, acompanha. Ok, aeronave na posição. Para baixo. Para baixo. Direito de cauda livre. Ciente. É livre dos irmãs. É livre. É livre. Preciso entrar na UR para atender lá. Se eu tiver que entubar, não dá para entubar lá, chefe. Pode ser? Pode ser. Se eu tiver um acesso, a gente fica mais tranquilo, se ele aprofundar lá. A gente vai avisar, Matheus. Olha para mim, ó, Matheus. Está com sono. Muito sono. Está no limite para entubar. Sua mãe já está vindo, Matheus. A entubação, ela é um procedimento invasivo. É uma linha muito tênue se você precisa ou não entubá-lo. O paciente parece que não está tão grave, mas você não garante que ele não possa ficar daqui um minuto ou dois. Vamos embora. Sua mãe não pode ir com a gente, mas ela já está indo para o hospital para acompanhar vocês, tá bom? Vamos, dois e vai. Matheus! O negócio tem que andar de helicóptero, hein? Tem um TCE frontal de 10 centímetros com exposição da calota óssea. Isso que nos preocupa aí. Teve uma perda sanguínea importante. Matheus, conversando comigo, tá legal? HC já está confirmado, decolando. Um menino foi atropelado numa grande avenida da cidade e teve traumatismo craniano. Águia, dois anos em cima da decolagem. A parte de frente está fechada. Ciente. Oi, São Paulo, águia, dois anos fora do solo. Moleque correndo atrás de pipa, de novo, hein? Ah, cara, eu tenho seis pontos no joelho por causa de pipa. Os dois estão na final, ok? Ciente. 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 O garoto passou por alguns exames e teve alta no mesmo dia. Tchau, tchau. Bom plantão. Bom plantão. Temos o último, hein? Liguei lá no escritório lá da lembrancinha, ninguém atendeu de novo. Ficou na caixa postal. Fui ligar na lembrancinha lá, só caixa postal, o dia todo, meu. Eu ia ligar pro celular do bacana lá, mas não deu nem tempo. Tô com essa outra ocorrência aqui. Olha aí, olha aí. Vamos lá, chefe, valendo. Deixa uma luz de táxi, já acesa. Só fez trovo, comando. Agora tá bastante neblina, é bom, viu? Vamos lá, então. Iniciando. Vá, capitão Cancian. Todo dia é um aprendizado. Eu tenho o prazer de te ensinar. Eu tenho o prazer de te passar uma situaçãozinha nova, que às vezes você não parou pra se atentar naquele detalhe. Você encontra obstáculos em todos os aspectos e em todas as carreiras. E pra nós, nessa nossa empreitada aí, a chegar ao banco de um pé, ele já tá passando pra gente ali, mais ou menos, o caminho pra gente conseguir alcançar esse comando de aeronave aí que tá de feliz. Perfeito, Borel, razão de 500 pés. A velocidade tá com 60. Muito bom. Boa, comandante, muito obrigado. Agora arredondou. Tá bom. Decidei. Visual para balizador? Visual. O objetivo de calda na esquerda. Esquerda e calda, livre de paciente. Vai tocar. Coletivo travado. Parabéns aos senhores aí, viu? Te peço pelo dia aí. As aerolíneas João Negrão agradecem a presença dos senhores a bordo e esperamos uma próxima oportunidade estar novamente nos céus da capital paulistana. É que é isso. Obrigado. Estou em uma fase de adaptação para trabalhar como médico resgatista dos águias. Nessa etapa é importante que eu acompanhe o maior número de missões com médicos experientes. Sou cirurgião vascular de formação e a rotina hospital era bem tranquila. Aqui já é diferente, né? Você sempre vê alguma coisa diferente, sempre vê alguma coisa nova. Você sempre fica ansioso pra saber o que vai acontecer e você vai saber o que fazer quando acontecer. Essa é a primeira ordem do dia. Checar aqui a mala pra ver se todas as drogas aqui, os psicotrópicos, estão ok. Pra não ter nenhuma surpresa desagradável. Oi, oi, bom dia. Oi, capitão. Oi. Oi, boné. Tudo bem? Tudo bem. Alguém tem alguma novidade aí de cunho e interesse geral? Pra quem não conhece, o Terente Sobias é a cirurgião vascular e agora começou a fazer treinamento pra gente ficar fixo com ele a partir de agora. Senhoras, tenham um bom dia. Ó o banco do MP aqui, hein? Tão almejado. Banco do comandante de aeronave. Vou passar pra eles as fichas. Eu acho que ele vai querer fazer um briefing agora. Tem que acrescentar comigo, é legal até fazer essa... Não vai? Não. Por quê? Porque não tem teto. Acabei de falar com... Só que eu quero falar com o senhor. Oi, Cornel. E o ar? Tem que ser outro dia, cara. Quer riu? É, quer riu aqui, teto tá baixo, não tem que ir melhor, rotação de pés. Entendi. Vamos deixar pro tempo um pouquinho melhor. Tá, sei lá. Não me deixa triste. Quer dizer, me deixa um pouco triste, vai. Mas tudo bem. Aqui já tá quase cinco anos aguardando. Dois, três dias, não é nada. É isso mesmo? É isso que eu conheço lá? Conheço lá. Nesse voo, eu vou avaliar novamente o trabalho do doutor Tobias. A aeronave amastecida, já a equipe pronta, vamos pra lá. Tá livre o táxi? Auto versus auto, Newton. Confirmo, auto versus auto. Chegou alguma aventura, não? Papacalinha, cara. Um acidente a alta velocidade, a gente já implica que tem uma inércia muito grande. E com a inércia, trauma crânio encefálico, fraturas que possam adivir dessa alta energia. Livre a abertura de portas. Dá uma hora, tem um campo aberto lá também. Tem um campão, e a UR já tá com a vítima nem do UR. Tô tendo contato. É o princípio, eu vou ficando. Terreno irregular. Vamos ver se vai levantar a poeira, acho que não vai. Neste momento, o Tobias podia fazer o atendimento da vítima. Então, eu ia avaliar o atendimento e a segurança de voo do Tobias nessa situação. Eu entro com a observadora, existe essa permissividade pra que ele atenda a ocorrência. A cinemática do acidente, ela é importante pra gente poder saber os potenciais danos que possa ter no organismo do traumatizado. Oximetro tá aí? Tá aqui na mão, senhor. Um capotamento no qual a motorista tava presa nas ferragens. Uma senhora mais idosa. Uma paciente bastante grave, traumatismo craniano, muito sangue na via aérea, com uma dificuldade ventilatória, uma provável fratura de bacia e talvez um trauma abdominal fechado. Então, era um paciente bastante grave, não só por conta do traumatismo craniano, mas também por ser uma pessoa mais velha, que tem uma reserva fisiológica menor do que uma pessoa mais jovem. Eu sou cirurgião vascular, eu não tenho o hábito, por exemplo, de entubar os pacientes. Precisa de uma certa prática. Ele é difícil, não vou falar que é fácil. Você tá lá pra resolver, não tem quem chamar. Tem que fazer, tem que fazer. Eu cedo o paciente e aí, com o laringoscópio, que é uma pazinha, você introduz na cavidade oral pra você poder acessar a traqueia. E aí você coloca um tubo dentro da traqueia pra você poder colocar o ar diretamente dentro do pulmão. Consegui com sucesso aí, completar o atendimento. Eu falei, eu consigo fazer isso. Eu tô apto. Uma grave, TCE, fratura de bacia, talvez um trauma abdominal. Membros inferiores. Membros inferiores. Muito sangue na via aérea, broncoaspiração e um fêmur. Eu vou ligar pro Cogon, tá? Ok. Você tá conseguindo contato com o rádio lá? Eu não posso decolar sem ter hospital de destino. Senão a gente fica com a vítima estabilizada, sem ter pra onde levar, enquanto a gente não tem esse aval de liberação. Tô conseguindo aqui, o celular não tá ligando. Dois viajantes em 10... ...discovery. COBOM, ELAGIA 2.1 Sexo feminino, fratura de face, um provável fratura de bacia fechada e fêmur. QSL Como eu já estou lá como observadora, mas também sou funcional em um paciente muito grave, a gente tem que unir esforços para que as coisas saiam mais rápido. O saco. A gente põe um saco branco nas vítimas que estão entubadas. Se tiver sangue ou alguma coisa muito evidente próximo da face, pescoço, é uma forma de proteção inclusive da equipe para contaminação de sangue no local. Esse é o paciente. No cima. Pesado. Para cima. O cara tem dois anos, operação de defesa civil, destina clínica. Está saturando 96 por 106. Está bem demais com essa bacia, entendeu? Fratura de pélvis, geralmente, você tem grande sangramento e o paciente instabiliza muito. Eu não lembro, ele falou que ela estava assim, perguntei, mas eu não lembro que ele respondeu. Tudo que você tem de sangue pode estar dentro de uma fratura de bacia. Então, a gente tem que correr atrás de dar líquido para tentar repor aquilo, mas também de fechar a torneira de onde está sangrando. O águia do zero é o final. Então, mais um acidente de trânsito, auto versus auto. A colisão frontal, uma senhora de 77 anos, era motorista de um dos veículos, com TCE grave também, traumatismo craniano, fratura de fêmur. Graças a Deus, ela está aqui no Hospital das Clínicas e aí vai receber os melhores atendimentos. O trauma que essa senhora sofreu foi enorme. E apesar da rapidez do nosso atendimento e do esforço dos médicos do hospital, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. O setembro agora é cinco anos de R.P.I. O que é o Zé B? O Zé B? Ah, preciso finalizar esse voo de emergência aí, né? Se não finaliza... Não. Nenhum de vocês conseguiu, né? Não. Já está mais na hora de vocês se incomodarem. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. A doutora Fabiana, como representante do corpo médico, ela está avaliando não só o médico que estava na ocorrência, mas ela também está observando os pilotos ali, né? Todo mundo na cabine. O vôlei tem que ser feito da maneira mais segura possível. E para que isso aconteça, todo mundo tem que estar bem, né? Não só psicologicamente falado, mas também de saúde e assim por diante. A avaliação de um piloto não é só na hora em que ele está voando. É a postura, a personalidade de como ele age no dia a dia mesmo. Qual é o melhor perfil para um piloto? Às vezes não é o piloto mais legal, ou mais bacana, ou é o mais corajoso, né? Dentro daquele ambiente deles. Para a segurança de voo isso é muito preocupante. A aeronave para frente. Coletivo travado. Parabéns aí para todo mundo aí. Parabéns e seguros, hein? Foi boa. Valeu. Parabéns para o Tobias que tubou a mulher. É mesmo? É? Não, a socorrência foi dele. A minha primeira intubação deu certo, né? E a Fabiana ficou contente pra caramba. Agora, meu filho, todo plantão extra é seu. Ela é a minha orientadora, né? E nada mais, acho que gratificante para o orientador, para o professor, que vê o aluno se saindo bem. O Tobias atendeu mesmo. Dessa vez é dele, eu corri. Intubou a doente, tudo. Fica legal. Médico ele é. Só precisa se adaptar ao ambiente. Assim que o Tobias puder voar sozinho nos resgates, vou revezar os meus plantões com ele e ter mais tempo para a minha família. Depois de um certo tempo, a gente já vai padronizando as coisas, a rotina vai ficando clara na cabeça. Então, a gente já vai para o ABCD, já vai correndo certinho e fica mais tranquilo. Eu vou lá ver ele ficar com o Coronel ou o Coronel Gambarone, então o Coronel Falcone, se tiver na base. Para ver se eu consigo já fazer o segundo voo de emergência. Até o Quero Quero está saudando, hein? Já, já, nós estamos nos ares. Eu vou participar da reunião lá e na sequência a gente... Voo de emergência é um voo delicado. Então, sendo essas poucas oportunidades que a gente vai realmente colocar em prática aquele aprendizado que você teve de uma manobra de emergência. Vamos para o voo de emergência, vamos fazer agora. A gente vai simular uma pane. E a pane é algo que nenhum piloto quer passar, né? É por isso que esse voo de emergência, ele é tão complexo. A hora é agora, hein? Tem dois caras aí atrás, hein? Tobias e Saraiva. Falaram que ia ter um treinamento de autorotação, que até o momento não tinha a menor ideia do que era. Está levando um saquinho aí, não? Só me falaram, mas leva o saquinho de vômito, porque pode precisar. Aí eu falei, nossa, mas o que vai acontecer, né? Três, dois, um, agora, vai. A hora é agora, hein? Está com coragem, Tobias? Vamos ver, eu não sei ainda. Quanto tempo a gente não voa junto, hein, Saraiva? Finalmente, vou conseguir fazer o meu voo de emergência. Completando essa etapa, fico mais próximo de me tornar um piloto do Águia. Eu acho que eu moro, primeiramente, profissional no Jair Pai. Agora, eu acho que é quando você assume o banco do comando de aeronave. Aí sim, você realmente amadurece. Está livre? Fete a posição voo. Posição voo. Tudo se leva. Tranquilo. Tomate o H3 pronto para o ataque. Bora. Ficado. A situação do Coronel Falcone é uma situação fantástica, porque ele tem essa maneira com que ele deixa realmente a aeronave nas suas mãos. Estou mais no verde, luzes apagadas, combustível insuficiente. Iniciado. Toda missão de VV, ela é perigosa? Estou bom. Escomado. Por isso que a gente chama estágio de voo avançado. Já é uma... É além do que o piloto comum faz. O bom piloto é aquele que voa olhando para o chão e olhando um possível local para ir pousar em uma pane da aeronave dele. O pior pane no helicóptero é quando você tem a perda do motor. Você perde o motor da aeronave. Então você tem que entrar numa manobra que a gente chama de autorotação. Essa manobra vai salvar a nossa vida, da nossa tripulação, se ela for muito bem executada. O piloto tem que estar um pouco preparado e ele tem que treinar até isso algumas vezes, para ele não vir, de repente, a se desorientar. Três, dois, um... Estou no pairado lá. E se der uma pane no motor nesse momento? Agora. Entrou. Se você tiver uma pane na aeronave e você for procurar o local de pouso, são segundos cruciais em que a aeronave ela cai que nem uma pedra. Você só tira a potência da aeronave, como se fosse um ponto morto. Então você tira completamente a potência dela e entra em autorotação. Isso, isso aí, ó. Deixar tocar a buzina. É aquilo que vai dar para chegar. Eu pegava no banco aqui embaixo, na aeronave em cima. Deve ter ficado a marca dos meus dedos na fuselagem. Talvez isso não adiante muito caindo de 3 mil pés de altura, né? Embaixo de você tem um local de pouso. Então você vai o quê? Você vai fazer um 360 graus, é perdendo bastante altitude, controlando a sua velocidade para você poder chegar naquele ponto. A gente veio da quantidade de treinamento de preparo para a medicina tática, né? Então a gente tem treinamento de armamento agora. Bem, bem. Como a polícia militar tem várias frentes, você teria um grupo médico com treinamento para ajudar a corporação nos próprios locais das ocorrências, para que a gente consiga estar familiarizado com algumas situações críticas. Senhores, ontem os senhores tiveram uma explanação sobre o mecanismo dessa arma, né? Vamos só dar uma repassada básica nos alvos? A gente tem as condições de alvo atirável, alvo não atirável, alvo verbalizável com arma na posição de tiro e alvo verbalizável com arma na posição sul. Então, olhou as mãos, não te oferece risco, posição sul. Tranquilo? 90% dos incidentes e acidentes que acontecem em ocorrência deixariam de acontecer se o policial olhasse o que o provável agressor tem na mão. Então, olhou, achou o alvo, pá, um disparo. Ok? Lembrando que, armas longas, somente um disparo. Até aí, beleza. Você tá com a mão esquerda que é forte. Agora volta, agora volta. Aí é que é B, ó, porque é a força, tá vendo? A gente não consegue... Aí ele consegue. Pode preparar o fuzido do serviço. Ok? Cicla ele. A escola tem condições? A escola tem condições travada. Bom, policial, assalto a banco, vários elementos armados. O solicitante não soube informar pra esses aquantes, ok? Fugiram, estão escondidos aqui na comunidade do Barro Branco. Enxergou o agressor, olha as mãos, dependendo do que a senhora identificar, adota um procedimento. Tranquilo? Policial pronto? Policial pronto. Perigo. Lembrando que esse procedimento tem que ser sempre olhando pro perigo. Não pode perder o fórum. Solta a arma, aqui é a polícia. Polícia, peraí, polícia. Solta. Olha a situação, analisou o alvo, um martelo, outra mão vazia. Levanta os braços, a caminha em direção. A senhora já levantei, caminhou, chegou. Caminha em direção. Alvo resolvido, vamos lá. Presta atenção. O médico militar também precisa passar por um treinamento de tiro, pois a gente nunca sabe quais situações podemos enfrentar nas ocorrências. Tira e olha o que fez, ok? Vamos ficar abaixo, sempre aqui, vamos lá. Falta mais uma, vamos lá. Vai, polícia! Aqui é a polícia, baixa a arma, baixa a arma. Sai fora que você não bateu essa arma, eu vou matar essa menina aqui, certo? Baixa a arma. Você garante que nem um policial vai atirar em mim? Não, eu tô aqui pra garantir sua segurança. Solta a arma e caminha na minha direção. Pelo amor de Deus, ó, vou jogar a arma no chão aqui, hein? Joga a arma no chão, caminha na minha direção. Ó, ó, tô jogando minha arma no chão, ajudei. Levanta os braços, levanta os braços, caminha na minha direção. Já correu, já peguei, é isso aí. Caminhou na direção, chegou. Chegou. Fizendo a busca pessoal, tá adolinado. Vamos lá, vamos sair. Dá uma olhada aqui, vai se não tem nada, a facilidade. Aqui, vamos lá. Sempre apontando pra lá, sempre lá, sempre lá, sempre lá. Aí, chegou, acabou. Respirou. Tira o carregador. Consegui nem tirar o carregador, cara. Tenso? Linha geral dessa, ela foi bem, hein? Os disparos todos acertados, tá? Foi bem. Parabéns. Obrigada, Roberto. Obrigada. Imagina. Tis. Cara de mar? Depois de tanto tempo, finalmente conseguiram nova estrutura disponíveis para fazer meu voo de emergência. Coordenação AQ3, permanece cheque na Guarapiranga. Vai se planejando pra fazer o pairado bem na cabeceira, tá? Bem no vento da cabeceira. Ok. Aqui o pairado tá bom. Sareva, tá contigo aí, ó. Passou um pouquinho na cabeceira. Tá na oito na frente ou não? Tá. Vamos pra trás um pouquinho. Tô pronto. Configurado, ok? Configurado. Tá pronto? Eu tô junto, tá? Vamos lá, chefe. Três, dois, um, agora. Deixa descer. Ó, vamos buscar, meu, ó, aqui, ó lá, 40 nós, não dá muito o nariz, não. Senão a gente pega a velocidade demais, ó. Por mais que você olhe de fora e fale, meu, aquela aeronave lá tá despencando. Parece ser tão uma manobra meio descontrolada, mas não. Esse também é aqui. Ó, ó lá, 65 nós. Essa é uma manobra bem controlada, em que o piloto, ele consegue ter uma noção total do terreno. Só buscar, ó, buscar a pista. Ó, ó, parafuso, ó, parafuso. Ele olha pros instrumentos dele internos. Isso, ó lá, ó lá, vamos buscar. Pro altímetro dele, pro velocímetro, a rotação das pás. Elas não podem extrapolar um limite. Busca a pista. Você vai extrapolar aquele limite e você pode, de repente, quebrar uma pá. Se aquela pá, ela girar com uma intensidade muito forte. Ó lá, beleza. 360, atenção. Então você tem que controlar tudo isso. Você olha pro painel, você consegue ali fazer todo um raio-x ali do painel rapidamente. Vou começar o flare. E olhar pra fora. Pra você poder chegar no seu ponto. Então, flare. Atenção. Olá. Temos o veloque, nariz e coletivo. Vamos deixar ela tocar o chão. Troca. Um pouso corrido, um pouquinho. É isso aí, ó. Vamos segurar um pouco o coletivo aqui pra balançar muito. No caso do rotor ali, beleza. Boa. Ok. Isso aí. Terminamos. Olha o comando, fica esse. Ele deu a mão pra mim e o gru falou, Ô, Borão, legal, cara. Você tá aprovado nessa missão? Maranhete na posição do voo. Campelebrão, tá sim, tá sim, tá sim, relante. Sim, é, é, iniciando. No final desse voo de emergência, por frações de segundos, foi aquele flash de tudo que eu já tinha feito no passado. Tá bom, terminado o seu avião. Agora eu posso ir pros outros avaliados. A minha opinião tá pronto. Então, isso pra mim foi uma felicidade plena. A dor foi, tá pedindo mais, ó. No final, consegui até me divertir. Agora o Borel vai entrar na última etapa de seu treinamento. Ele terá que comandar pelo menos 20 missões, 10 policiais e 10 de resgate. Em cada uma delas, será avaliado por um piloto mais experiente. O Borel, o importante agora é o seguinte, cara. Muita humildade daqui pra frente, cara. Tem que ter humildade, cara, com a máquina, com você, principalmente, com a tripulação. Se tiver alguém desconfortável na tripulação, é um sinal de que alguma coisa tá errada. Isso é o que vai fazer a diferença, diferenciar o seu de um comandante da aeronave de um comandante da aeronave, entendeu? A gente busca, né, não só na parte profissional quanto no pessoal, tentar trilhar da melhor maneira possível. A gente sabe que, às vezes, você prepara algo com aquele fim e, pra você chegar naquele fim, você tem diversos percalços, obstáculos que você não esperava. E a gente consegue superar. É ir vencendo os obstáculos e alcançar o nosso objetivo. Tá torta pra caramba. Me enxerga no Borel, sim. Ele tem aquele ímpeto, aquela coisa, tudo. Eu tinha também. Eu acho que o maior desafio dele vai ser ele segurar o ímpeto dele. Porque se ele não controlar isso, ele morre. Aê, galera! Pelo amor de Deus! Cornel, mais uma vez, muito obrigado. Pra mim é bacana participar disso daí. Isso tá aí, olha lá, vai crota! Participei da formação dele desde o começo. Parabéns. Parabéns mesmo. É legal ver alçando os voos próprios daqui a pouco. Amor? E aí, princesa, tudo bem? Tudo bem também?